Música Pessoal, deixa eu contar uma coisa pra vocês que vocês não sabem Esse aqui é um alemão, aqui da Sul Lona, de Ponta Grossa E nós vamos contar uma parte técnica Que você não sabe, que você deveria saber disso Boa tarde, Vanessa, boa tarde do outro Para os seguidores da Vanessa Vamos lá Então assim, a parte da lona, principalmente a lona que a gente chama dupla face Toda lona dupla, por que a lona é dupla face? Ela tem a lona, a parte de baixo, que é a parte normal que pula de baixo a cor preta E a parte colorida, ou mesmo seja preta, mas a preta brilhante, fica a parte de fora Que é onde tem todas as proteções Aqui, deixa eu ver a lona Temos a parte preta e temos a parte colorida aqui fora Isso aqui é uma lona, várias lonas Amarela, pro lado de fora Preta, pro lado de dentro O que acontece quando uma pessoa usa o lado de fora Aí vamos dizer assim Ai, eu usei o lado de fora Ela vem com produto demais Desportou Vou virar e vou usar o lado preto Não pode Por que que eu não posso? Não pode Até pode, mas infelizmente a durabilidade da lona já foi Porque ela tem a proteção e a garantia de não ter filtração de umidade e água E está na parte de cima E a lona já está usada Então ela já teve desgaste Automaticamente Ela não vai aguentar mesmo do outro lado Porque a parte preta de baixo é a parte que fica interna da lona Porque ela não tem, não está para ficar para usar no sol Ela não tem a proteção e os produtos que é colocado na parte de cima Não, não tem nada Qual é o que eu faço para a minha lona durar mais? Assim, sempre a gente indica que com o uso da lona com o tempo Logo que colocou a lona nova Começou a usar um mês, 60 dias no máximo Depois de lavar a primeira vez Ela é bom encerar a lona Faça uma cera nela, bem passada Aí acontece Uma vez curando, sempre fazer isso E cuidar bastante na lavagem Principalmente quando ele encosta para lavar Porque o produto químico judia muito da parte Detona bastante a parte do vinílico da lona A cera não é a cera de casa, pessoal Eu não sabia disso E sou sincera com vocês E olha que eu trabalho no granelheiro A cera é a cera de carro Ideal seria a cera líquida de capa Tem muito mais proteção que a cera normal de casa E aquela história de quando a gente vai no lavador O pessoal sobe lá na parte de cima E pega a vape E taca o produto forte E põe a vape assim Gruzada no negócio Que ele pega a vape e vai fazendo assim Na lona Também não Então você fica de olho aí Eu achei super interessante O animal estava conversando aqui comigo Nós estávamos tomando um café e conversando E eu falei Cara, você vai contar isso para o meu seguidor Isso mesmo E precisando de serviço Qualquer tipo de serviço Lona pronta Fabricada A sua medida Com os certos Estamos à disposição Para ter todos os amigos da estrada Aqui na Sul Lona Na Avenida Souza Naves Do lado quase da Caixa Econômica Bem em frente ao posto Trevo Antigo posto Paraná Entendeu? Vou deixar e eu vou estar mostrando aqui Segue o vídeo aí Porque vocês vão estar vendo o serviço do pessoal Pessoal, agora nós vamos conhecer aqui para dentro Porque eu gosto de ver as coisas sendo feitas Aí eu trouxe o alemão aqui para mim mostrando Aqui está as bobinas da lona E tem as de cor Da cor que quiser Essa aqui é mais clara Essa laranja é um locomotivo É outra marca Mas aqui Isso que eu achei legal Porque é o seguinte Faz a lona do tamanho que você quiser aqui Então E aí eles fazem Toda lona tem essa emenda? Todas Todas as emendas O pano é 1,42 largura Então dependendo da largura da lona Vai ter uma, duas, três emendas Ai a gente nem vê Não aparece A lona praticamente pequena Vamos ver o menino lá E aqui Essa aqui é uma lona pequena? Uma lona com a carretinha A carretinha ele vai dar destaque Ah você faz isso também? Até carro de bicicleta Até capa de bicicleta Como é que teu nome? Wilson Esse é o Wilson O Wilson que mexeu no meu na 113 Não foi? Foi Aí ó E o seu? Pierre Esse é o Pierre O Pierre é o costureiro Todos nós somos Todos vocês? Todos Olha aí ó Tá vendo? Que chique você E aqui que esse aqui também é uma carretinha? Tem que ser Pelo tamanho 3x2 3x2 Aqui é onde faz acontecer o negócio? Aí ó A gente tá trabalhando Aí ó A gente faz com a parte de cavaco Puxa pedra Ah ó Ó pessoal Tem a parte de cavaco também ó A lona de pano encerado A gente faz também sob medida Que o pessoal puxa papel Puxa madeira E tudo a lona de pano A gente faz ela tem pronta E faz sob medida também Tudo sob medida aí ó E aqui a piazada tá fazendo o que? Ah que eles tão fazendo as cordinhas Capricho? Viu? Ela é sob medida A cordinha da lona? Vocês foram lá Mediram E daí tá fazendo O tamanho bem certinho Ah Ela vai cair Pra não guardar aí As cordinhas segurando A cordinha fica assim Você tem que fazer ela sob medida Na altura da tua lona Ah entendi A cordinha é feita na hora Que tá acertando a lona Ah então Tipo não vai comprar cordinha não Você faz na hora Que legal Eu não sabia que fazia na hora Show de bola Aí ó Aqui os meninos Tão lidando na minha lona ó Agora conta o nome de vocês Pro povo do meu canal Que eles não conhecem vocês Esse é o Juliano E o Marcelo E o Marcelo A lona leva em média De uma carreta No mínimo Meio dia de trabalho Pra deixar pronta Se você for de bitrem Dependendo da quantidade De serviço Vai dia todo Em duas pessoas Pra esquadejar? Pra fazer todo o serviço Esquadro Completo Servicinho Bem feito Padrão Meio em dia De serviço De uma carreta Se for de bitrem Ou rodocar Trem Ou rodocar Samba Chega a levar o dia todo Um dia inteiro Mas não E o que você tá cortando? Aqui vai ser a traseira Ah, então explica um pouquinho Para ficar mais centrada no lugar E pela esteja O motorista pede Para ela ficar até mais bonita Fica bem bacana Olha aí, ó, pessoal E daí você descostura tudo Para costurar de novo? Costurar tudo E marcar onde vai as argolas Para subir E fazer uma nova costura Para as argolas Ficarem todas Na medida certa Aqui Ou seja Som de bola Toda a lona Vem com as argolas A cada 25 centímetros O motorista gosta Uma lona bem arrumada Ele vai fazer uma Vai tirar Vai remover ali A costura Vai marcar Que eles estão marcando Vamos fazer uma Barra nova Original Certinha Na máquina de costura Padrão Como é na fábrica Com argola A cada 14 Então, tá bom E daqui a pouco Eu vou mostrar para vocês O serviço dele Sendo colocado lá Posto lá Vocês vão ver O trabalho dos piá É top, hein? Daqui a pouco Vem a lona nova A eles é bonito De ver a carreta Assim, né? E as áreas passando Aí, ó Tá bonito O trem, hein? O pessoal daqui É gente boa Vou falar para vocês Não é porque Eu estou fazendo Serviço aqui, não Mas o pessoal É gente boa mesmo E olha que a gente Tem mais opção Aí na cidade, né? Mas eu É a segunda vez Que eu venho aqui Eu Eu gosto do serviço Gosto do atendimento Sabe? É isso aí, pessoal Subi aqui, ó Para mostrar para vocês Enquanto os meninos Estão lidando lá Na lona, né? Para pôr Enquanto eles não vêm pôr Dessa vez Dessa vez Boçada Não tem corrente Dessa vez Eu escolhi cinta, ó Tá vendo? Eu quis pôr cinta Nas correntes Nas correntes Ao invés das correntes, né? Para travar As tampas Entendeu? Então Fica show De bola E dá menos trabalho Bem isso Vamos trabalhar Com as cintas E eu tô aqui Nas alturas, ó Uhul Amanhã Avenida Souza Naves Pessoal que vem do norte Do Paraná Ali, ó Né? Eu gosto de vir aqui Nas furonas Eles são gente boa, sabe? Quando eu fiz do trezão Lembra que eu esquadrejei aqui também? Pessoal vai contar uma coisa pra vocês Às vezes Não é O marketing Ou Às vezes é o lugar As pessoas É a forma como você é tratado Sabe? Quando o pessoal é gente boa Tem lugares que eu vou Pra falar a verdade pra vocês Assim Eu nunca mais volto E tem lugares que eu vou E eu volto Anos depois E sempre Em dito com os outros E... De graça, entendeu? Tipo, pelo simples fato De que a pessoa Menece De que me atendeu bem De quem, sabe? Não, tipo... É isso Eu gosto de vir aqui Eu gosto do pessoal daqui Eu gosto do serviço deles É muito bem feito, sabe? Muito bem feito Eles são caprichosos mesmo, sabe? E é isso Aí, ó moçada Tá pronta a bicha Pra pôr pra cima Da granuleira de volta Olha aí A prática Que eles têm Isso é prática, né? Isso é prática Agora vamos jogar pra cima A baixa, né? A hora que eu jogar pra cima Eu vou subir lá Pra nós mostrar o... Aonde você prende Na lona ali Que é bem... Aham Super interessante isso Moçada, eu vou contar uma coisa pra vocês Eu... Olha Eu vou mostrar a minha altura pra vocês, olha Aqui na carreta Eu vou marcar aqui, ó Ó Minha altura É isso aqui, ó Tá vendo aqui? Aqui, ó Marcar aqui Vou sujar a roupa Tá um lá em cima no canto E outro no meio Qual a altura das tamas Vou percarregar uma escada no caminhão Acredita nisso Não é possível Vou percarregar uma escada Porque... Tamo alto Mas tá ficando lindo No... Ó Além de fazer o serviço, ó Eles ainda passam o pano, ó É, menino Tô falando pra vocês Que o treino é diferenciado Olha aí, ó Quase Quase finalizado Ter uma geladeira no caminhão É o que facilita a vida do motorista na estrada Meu filho E isso Quem tá te falando É quem entende E você pode ter a sua Por 60 centavos A ação da geladeira que tá rolando A geladeira Elber 41 litros E detalhe Não é essa de fora, não É pra dentro da cabine Ou seja Você pode usar dentro da cabine Você pode pôr lá Na tua casa No teu churrasco Na tua área Onde você quiser, meu filho Você leva pra onde você quiser Por 60 centavos O número Ou 30 reais Sem números Isso mesmo Metade do preço Só você clicar no link O Vitor vai mostrar pra vocês ali, ó Foi feito 4 argolas Sim Seis Hã? Cinco Pô, é 4, 5, 6 Dane uma Dane duas Seis argolas lateral Viu? Lá, ó Lá em cima E daí você vai prender a onda, Vitor Ele vai prender na argola do outro Tá? Faz aqui, ó Aí assim a minha londa não cai Quando abrir Se abrir, ele vai segurar pra cá Pra não vencer a gente Por que vocês colocaram um talco na lona? Tá mais forte do chão Ah, beleza Obrigada, Vitor Moçada Olha só Carreta enlonada E assim, ó Toda piazada aqui Marcelo Pierre O Wilson É a Vitor É a Vitor O Vitor O Juliano O Juliano E ali tá o alemão Vocês já viram, ó Vicky Aqui tá as moças, ó Qual é o seu nome? Michele Helena A Michele e a Helena E peraí que tem um povo se escondendo aqui, ó Mas aqui Tá o... Qual é o seu nome? Mauro O Mauro Marcelo E o Mauro com o Marcelo Tem cara de vendedor Boa Certeza O que vocês vêm no campo? Além da lona? Peneus Peneus Então Ó Pessoal aqui da Sul Lonas Além de vender lona De esquadrejar a tua lona De acertar a tua lona Ele também vende pneus, ó Rodas Tá bom? Ah, ó Ih, gente Já tá aumentando o negócio aqui, ó Roda de aço Roda de alumínio Tá vendo? Todos os acessórios das lona Cinta de amarração De carga Catraca Então você já sabe, né? E eu quero mostrar a todo mundo Porque é o seguinte Tudo isso aqui, ó Que vocês estão vendo E que eu vou mostrar em detalhes pra vocês Durante os dias aí Todos eles são responsáveis E eu quero dizer o seguinte Que muito mais do que você prestar um serviço É você fazer aquele cliente E você prestar um serviço Voltar pra fazer o serviço Mesmo que seja dois anos depois Que foi o caso do 113 Que quem acompanha eu no canal Vai lembrar que eu filmei Que ele tava E que ele tava E que eu fiz aqui Então, às vezes, não é questão de valor Às vezes, é questão de tratamento De confiança E de como a pessoa atende você Parabéns pela tua equipe Parabéns pra todos E assim Eu sempre falo o seguinte O que me ganha Às vezes não é um fato Vamos dizer assim Na pessoa Ah, vem cá Vamos fazer uma troca Vamos fazer tal coisa Não O que me ganha É a forma como a pessoa atende E como Isso faz com que eu volte E acredito que todos são assim Entrar também é um caminhoneiro E o melhor merchan que você tem É um caminhoneiro na estrada Com certeza Estamos em exposição O Sulon está com as portas abertas E tem dois caminhoneiros Aqui na nossa volta Então, pessoal Deixo aqui a minha super indicação Pessoal da Sulonas Ponta Grossa, Paraná Na Avenida Solta Naves Número 3129B Pra ser mais exata Pra ser mais exata Quase do lado da caixa econômica Pra frente da Redmark E de frente com o antigo Posto Paraná Posto 3 Obrigadão Pessoal, obrigada Niu? Que azada? Obrigada Vocês são show É isso aí